Novo cruzeiro, Nicometes, nós vamos falar também a respeito do encerramento do inquérito. Lembra daquele caso que nós contamos aqui, que um cidadão atraiu uma mulher para a zona rural da cidade, manteve a relação sexual com ela e depois produziu a morte dela, inclusive, Nicometes, utilizando uma peça íntima dela, a calcinha, estrangulou, enfocou a vítima, asfixiou a vítima. Pois bem, a polícia trabalhou rápido, em menos de 30 dias já remeteu à justiça o inquérito com indiciamento do cidadão, do suspeito, por dois crimes. A delegada Mariana Seolin é que tem os detalhes a respeito desse encerramento de inquérito na cidade de Novo Cruzeiro, Nicometes. A delegada que investigou a motivação e as causas da morte concluiu que o suspeito agiu de forma cruel contra a vítima. De acordo com as investigações, o suspeito atraiu a vítima para um matagal no córrego Tibuna, na zona rural de Novo Cruzeiro, quando ele manteve relação sexual com ela e depois a espancou de forma violenta. E há uma informação de que ele teria concluído a morte dela, possivelmente, por asfixia, por estrangulamento. E ele utilizou a peça íntima da vítima, a calcinha. O corpo de Silene Alves Souza foi encontrado no dia seguinte. A polícia usou imagens de satélite para identificar o local. Os militares seguiram o rastro da moto do suspeito até chegar ao corpo. O assassino foi indiciado por estupro e feminicídio. Segundo a delegada, a pena pode chegar a 40 anos de reclusão. Pelo crime de estupro, a pena máxima até 10 anos, no caso do estupro, o capte do artigo 213, além da pena de 12 a 30 anos pelo crime de homicídio. Os investigadores descobriram que a motivação foi banal e a morte de Silene Alves não teve apelo emocional, já que os dois se conheciam há pouco tempo. Segundo algumas testemunhas, eles já se conheciam, né? Silene, aparentemente, já havia se relacionado com alguém, algum familiar desse autor. Na época, ele tentou alguma coisa contra ela, só que ela não correspondeu a esse assédio dele. Mas, dessa vez, ele convenceu ela de sair do local e praticou esse crime extremamente cruel. O inquérito apurou que a mulher tinha problemas emocionais por conta da perda da guarda dos filhos. A irmã chegou a comentar que ela sofria de depressão por conta de duas filhas dela que foram retiradas pelo Conselho Tutelar. Mas, comprovadamente, a família não apresentou nenhum laudo que comprovasse se, de fato, ela tinha algum transtorno mental. O homicídio qualificado, sendo que uma das qualificadoras é o feminicídio, e pelo crime de estupro. Tendo em vista que o laudo que a gente aguardava de Belo Horizonte constatou a presença de espermatozoide no canal vaginal da vítima. Bom, Nicomécio, então estão aí as informações a respeito do encerramento de mais um inquérito de crime contra a mulher aqui na região. As autoridades têm, efetivamente, inclusive, recentemente, Nicomécio, foi criado no município de Novo Cruzeiro, na comarca de Novo Cruzeiro, aquela equipe multidisciplinar para avaliação e tomada de providências com relação a essa questão de violência contra a mulher, principalmente a violência doméstica. Mas, evidente que, em alguns casos, fogem da possibilidade das autoridades fazerem um trabalho com alguns homens. É o caso desse aí. O cidadão tinha um relacionamento, conhecia a mulher, tentou várias vezes se aproximar dela, ter um contato com ela, e quando conseguiu, o que ele faz? Vai lá e tira a vida dela. E, de uma forma, segundo o inquérito, até cruel. Porque, além de promover uma sessão praticamente de tortura à vítima, ainda praticou asfixia com a utilização de uma peça íntima dela. Uma situação que choca a opinião pública e, principalmente, a capacidade do cidadão de não ter respeito por um ser humano e uma mulher. É, é triste isso, Fantânio. É triste isso. Mais um caso, né? A gente tem acompanhado aqui vários relatos de crimes cometidos contra a mulher e esse com requinte de crueldade, né?